xalão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar apresentando a sua vida a deus eu vou estar orando para todo mal sair de dentro da sua casa você que não tem sentido paz dentro da sua casa você que acha que foi feito alguma obra para atrapalhar a sua vida você não está sentindo paz em sua casa a sua casa está perto você está sentindo um peso espiritual dentro da sua própria casa parece que quando você está sozinho em sua casa parece que tem alguém te olhando te vigiando em nome do senhor jesus eu vou estar orando pela tua vida e todo mal que tem assolado a tua vida a tua casa a tua família vai sair da sua casa da sua vida da sua família em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em salmos 34 a partir do versículo de número 17 que diz assim os os justos clamam eu o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias certo está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os conflitos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas todas as nossas amém e amém e amém Deus ele está sobre as nossas vidas quando nós clamamos a Deus quando nós seguimos a palavra de Deus Deus ele nos tem como justos e as nossas aflições são muitas mas o senhor ele livra de todas as nossas todas as nossas angústias o senhor perto está do coração a quebrantado daquele que busca daquele que está juntamente com ele Deus ele vai te livrar de toda aflição em sua casa Deus ele vai passar com seu poder em sua vida Deus ele vai tirar toda a briga que está entre o casal toda briga que está na sua casa todo mal que tem afrontado assolado a sua vida vai sair da sua casa em nome do senhor Jesus tudo que tem assolado tudo que tem perturbado a sua vida a sua família vai cair por terra em nome do senhor Jesus Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno Deus criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que te clama neste momento que te busca pai porque não está sentindo paz em sua casa esta pessoa Deus que sente uma perturbação dentro de sua casa esta pessoa pai que não sabe o que acontece dentro de sua casa brigas acontece do nada pai que no nome do senhor Jesus vai passando Deus vai passando Deus sobre a vida desta pessoa vai visitando pai a casa desta pessoa vai tirando todo o mal de dentro desta casa desta família toda a perturbação que tem se levantado pai contra a vida desta pessoa eu repreendo agora vai embora sai cai por terra eu repreendo agora agora você mal que tem habitado dentro desta casa trazendo contendas dentro desta família você que tem tirado o sono desta família você que tem colocado miséria dentro desta família eu te repreendo agora você que tem colocado vícios sobre esta família em nome do senhor Jesus vai embora vai embora vai pegando tudo que é seu vai batendo em retirada agora o teu reinado acabou sobre esta casa sobre esta família vai embora eu te repreendo agora em nome do senhor Jesus Jesus espírito do mal enviado através de feitiçaria através de obra de macumbaria inveja em nome do senhor Jesus eu repreendo todos os levantes você que tem colocado perturbação dentro desta casa fazendo com que as pessoas desta família não se dêem bem você que tem colocado brigas entre as brigas entre a família pai contra filho filho contra pai marido contra esposa esposa contra marido eu te repreendo agora todo espírito causador de briga vai embora sai desta família desta casa agora em nome do senhor Jesus você que tem causado que você que tem causado miséria você que tem causado miséria você que tem causado as finanças desta pessoa você que tem causado gastos dentro desta família você que tem causado gastos dentro desta família pegue tudo que é seu vai embora vai saindo você que foi enviado em nome do senhor Jesus eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor Jesus toda a sua vida eu te ensolação todo mal todo tipo de desconforto nessa casa nesta família eu te repreendo agora Deus vai passando com teu poder vai passando pai com teu espírito santo vai passando Deus sobre todas as pessoas desta casa vai vai trazendo Deus libertação vai trazendo paz sobre esta família vai trazendo paz e Pai, alegria de volta sobre a vida desta família. Pai, trabalhe poderosamente para a paz e alegria reinar sobre esta casa, sobre esta família. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor, Pai, visita a Deus a cada pedido de oração. A cada nome colocado aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, passe com o teu poder. Que o Senhor, Pai, passe com o teu unção, tirando todo o mal, toda a carga, toda a seta lançada contra a vida desta pessoa. Aqui nos comentários, eu repreendo agora. Vai saindo da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Mal, sai, vai pegando tudo que é seu. Vai saindo desta vida. Vai saindo. Você que tem amarrado a vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Bate em retirada agora. Você que tem colocado espírito de pomba gira para destruir o casamento. Para destruir a união deste casal. Eu te repreendo agora. Vai pegando toda a imundícia. Vai pegando toda a sujeira. Em nome do Senhor Jesus. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor faça tua restauração completa. Sobre esta casa. Sobre esta pessoa. Que clama juntamente comigo nesta oração. Que o Senhor dê paz. Que o Senhor restaure a vida dela. Que o Senhor Deus mostre sinais para esta pessoa. Que o Senhor trabalhe poderosamente em favor da vida e da família desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos Deus. E já te agradecemos. Amém e amém. Todo o mal saiu da tua casa. Deus visitou a tua casa. A tua vida. A tua família. Tudo que tirava a tua paz. Tudo que tirava a alegria da sua casa. Foi por terra. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.